Fala galera do YouTube, a gente vai jogar Godzilla, a torre de defenso, ou defenso-force, é um jogo que me recomenda um inscrito chamado Spino Gamer Carvalho, o canal dele vai ficar na descrição, e ele é amigo, enfim, mofa. Meu Deus, enfim, aqui tem um jogo de Godzilla, da Torro, obviamente, eu espero que não leve copyright, eu espero, aqui temos o Godzilla aí, na lágrima paz, destruindo a cidade, como qualquer caixa dele vai fazer, perigo aí aparece, Tóquio, porque tem que aparecer com os machinhos aqui? olha o exilion oi para quem sabe os aqui alguns e não aparecendo o filho de garotilla que não fazer só não sei porque eu falei que eu não pensei nisso que é difícil fazer alguma coisa aqui E vou matar Um peru Beleza Beleza Tá Ok Segundo que eu entendi Era de força, eu acho Aquele aqui Ok, estágio 2 Não, gente Pra falar a verdade Esse jogo tá muito frenético, pra mim Tá muito frenético, estágio 3 Olha, a super mosca Da morte, olha aí, a super mosca Da morte aí Super mosca da morte Ok Eu nunca joguei esse jogo Então eu não sei o que é pra fazer aqui Meu Deus Olha a vida de caída aqui dos bichos Olha a vida, eu acho que é a vida Dos bichos, mas aqui Só vou colocar A vida de caída no bichinho É isso, eu vou colocando isso Só vou colocando Na maior inocência Pensando que algum bom vai acontecer Eu acho Eu não sei se algo bom vai acontecer Mas por algum motivo Que eu não sei Esses soldadinhas que eu vejo aí Parece um vídeo Do Super Mario eu não sei que eu vou dizer para falar isso aqui beleza não sei se eu posso comprar não não tenho dinheiro eu sou pobre nesse jogo eu sou muito pobre em que aparece uma coisa aqui coletar coletar beleza de força tá meu Deus tá aproximando algo em Tóquio caraca ebra o que lembra é virar é que lembra só os raiz vou lembrar entendeu só as pessoas antigas fãs do Godzilla como eu que é fã do Godzilla desde os 6 anos de idade vai lembrar quem é o ebra a lagosta gigante do inferno mas não é do inferno mas eu estou falando assim porque sim olha a virar dele cara morreu a ebra mas eu acho que era mesmo cara que o ebra ia morrer por causa que os jogou na família que os caras na aqui os mutantes conseguiram matar o ebra por facilidade então o que os soldadinhos de lag podiam fazer tá selecione as cartas e que par agora temos a ebra nosso grupo nosso grupo dos atacos só me pergunto cadê a ebra cadê a ebra cadê a ebra cadê a ebra meu Deus tô com um bilhão de dinheiro olha eu posso para quando tu quiser beleza beleza só tô pando aqui só tô pando a maior inocência na maior sinceridade mano olha a mano olha a vida deles indo por saco aí olha olha a vida meu Deus meu Deus tá muito legal tô jogando isso por cinco minutos caraca nem passei a intro assim ainda vou ter muito demorado chato o que importa mesmo que esse jogo tá tá legal tá viciado para mim tá viciante tá viciante estágio 18 caraca 5 minutos de gameplay não é incrível que vocês estão olhando uma pessoa jogando um jogo de 90% da gameplay é só uma pessoa tá apertando aí a fazer um montão de coisas e ainda querendo jogar com a ebra também o que vai chegar com a ebra sag na primeira atirei tem que tirar tem que tirar mesmo que que tu Nossa, sou muito bom Fica ali Tá aqui, cara aqui Aê Jigão morreu, você acha que é páreo Quanto ao nosso exército Ha ha O nosso exército brasileiro é melhor Principalmente ao exército do mundo dinossauro da Matel Vocês são incríveis, inscritos Vocês são muito legais Incríveis Estágio 21, beleza Meu Deus, pode aparecer Essa waifu aqui Meu Deus Acabei de entrar em alguma coisa Ok, vamos ver o que dá pra fazer Do King Dora Grátis Vamos ver o que é Ébira, beleza Ébira, de novo Tá Eu não sei como está indo na Gameplay, se está alta demais Ou baixa demais Mas pra mim está indo Não sei como está indo na Gameplay Tá Terrorinho Blá, blá Tá Gigante Blá, 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 blá Violante Enfim Toquei violante Megalom Destrói a Godzilla Acalme-se Acalme-se Porque eu vou Vou trazer a cabeça de todos A cabeça de todos eles Que eu vou derrotar Como é o exército brasileiro Meu Deus Que o jogo é maneiro Pra falar a verdade Que o jogo é maneiro Caraca Você só sabe que o jogo é maneiro Quando tem o Kamakura De 2004 Não Melhor Melhor ainda Quando tem esse bicho Que nem sei o que é Se inscreva no canal Godzilla Kingdora Nossa Olha Kingdora do Previo Cretáceo Eu conheço ele Mas eu não sei quem é Olha O Codex Aqui O Codex É praticamente uma Pokédex Versão Godzilla Enfim Blá 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 Caraca Tá Beleza Londres Ai Que sono Nova York Arizona Sidney Tóquio Enfim Galera Essa foi a gameplay Prehistórica Depois de tanto tempo Tchau Isso foi legal Por favor